Quero dizer, irmãos, que é uma honra, muita alegria estar em cada um dos irmãos, para levar sempre a Deus aqui nesta noite. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos aqui nesta noite, que combina muito bem com os louvores aqui em Torrados. O livro de João, capítulo 5, versículo 4, versículo 5. Por quanto um anjo descia um certo tempo ao pão em que agitava a água, e o primeiro que ela descia, depois do movimento da água, sarava na qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem aqui, havia 38 anos, se achava em Deus. Esse homem ficou esse tempo todo, 38 anos, pedindo a Deus um milagre, esperando a oportunidade de ser sarado. Mas muitas vezes nós pedimos um milagre, mas nós pedimos a Deus para que sejamos um milagre. Não é porque isso passou na minha mente, eu não entendi muito bem. Aí o Espírito Santo falou para mim, lembra de José? Ele tinha uma promessa, mas ele tinha uma alegria de prova. José foi jogado na prova. Depois foi se convidindo esse carro para a prisão. Depois ele foi jogado na prisão. Depois ele foi chamado para o faraó, para interpretar o sonho. O que aconteceu? Ele agitou o faraó e se tornou governador. Sabe o que é isso? Mesmo depois de tanto tempo, passando por sofrimento, ele foi um milagre ali na nossa igreja. Deus vai te fazer o meu milagre no meio da circunstância. A senhora vai ter sobre ele. Vamos lá, para interpretar o seu milagre. A senhora vai te fazer o seu milagre.